Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Estou aqui hoje cobrindo a Zez, que está de férias, e nós vamos começar o programa com um breve giro de notícias que aconteceram pós-carnaval. A polícia militar apreendeu 39 buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 35,00 em dinheiro na tarde desta quarta-feira no bairro Juparanã. Três pessoas foram detidas na ação. Um acidente de pequenos danos foi registrado na manhã desta quinta-feira. Segundo populares e a própria vítima, ao trafegar pela marginal da BR-101, próximo ao trevo de acesso ao bairro São José, um motociclista acabou colidindo na traseira de um veículo Gol. O homem foi socorrido por outros motoristas que passavam na hora e depois teve o atendimento do corpo de bombeiros. Ele foi levado para um hospital da cidade. O motociclista falou com a nossa equipe de reportagem e disse que estava tudo bem. O trânsito parou de uma vez e de repente eu não consegui parar a moto, bateu na traseira do carro que estava na minha frente. Você se machucou muito aí? Não, normal, algumas ranhadinhas só, uma pancadinha só, mas está tudo normal. Aguardando o socorro aí? Aguardando, né? Minha vontade nem está aqui mais, que eu não estou sentindo nada. Normal. Um homem foi preso na manhã da última quarta-feira na localidade de Chumbado, no interior de Soretama. Ele é suspeito de estuprar a própria enteada de sete anos de idade. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi denunciado pela companheira e os abusos teriam ocorrido no sábado, dia 6 de fevereiro, e na terça-feira, dia 9. Ele trabalhava numa fazenda da região e foi levado para a sede da Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. Vários celulares e joias foram apreendidos com dois jovens, um de 15 e outro de 19 anos, que foram abordados atrás do palco de shows na 2ª Avenida, no distrito de Pontal do Ipiranga. Os dois confessaram ser os autores de vários crimes durante o carnaval no balneário. O fato aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Eles foram levados para a sede da Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos. Se você foi vítima de furto, roubo ou assalto no Pontal do Ipiranga durante os dias de carnaval, é bom ficar atento e ir até a Delegacia para tentar identificar se há algum objeto que pertence a você. Bom, enquanto em Linhares a polícia está realmente reprimindo o crime, no sul do estado, em Piuma, parece que os índices de criminalidade só aumentam porque dois jovens foram assassinados e a repórter Deise Melo tem maiores informações a respeito. Dois jovens de Cachoeiro foram assassinados neste domingo no balneário de Piuma. Douglas de Almeida Ramos, de 19 anos, conhecido como Bob, foi alvejado por três tiros, dois na cabeça e um na axila. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite de domingo, na Avenida Beira Mar, próximo à Praça Dona Carmen, em Piuma. Bob possuía várias passagens. Segundo a polícia militar, a vítima é suspeita de ter envolvimento com tráfico de drogas. Douglas era morador da Praça da Bandeira, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. O outro adolescente assassinado em Piuma foi Samuel Vaz Coelho, de 20 anos. Ele teria morrido por volta de duas e meia da madrugada. Segundo informações, ele teria defendido um amigo durante uma discussão e tomou um tiro vindo a óbito no local. Samuel morava no bairro Mar Brasa com sua família. Continuando no sul do estado, por Cachoeiro de Itapemirim, o supermercado foi assaltado. Olha, preocupante, desde ontem, que Cachoeiro de Itapemirim é destaque no nosso programa. Vamos conferir. Moedas jogadas no chão, cofre arrombado e um prejuízo que já chega a 300 mil reais. O crime aconteceu neste supermercado no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o proprietário, o arrombamento deve ter acontecido nesta madrugada e só foi percebido com a chegada dos funcionários. A gente descobriu de manhã cedo, quando o meu sobrinho veio para abrir a loja, então ele ligou, eu estava em casa ainda, preparando para sair. Aí ele falou assim, tio, os pedreiros da obra vêm falar que lá atrás está arrombado. Então, acho que eles entraram na loja. Ele falou assim, eu posso abrir antes do horário? Eu falei assim, abre então e vê. E me liga. Então, ele abriu, deparou com essa tristeza que dá, né? A gente trabalhou igual o bandido aqui na sexta, sábado, domingo, segunda-feira, né? Até sem comer a gente fica, sem almoçar não dá tempo, talvez. Aí ele ligou para mim e disse, tio, arrombaram mesmo. Eu falei assim, então levaram tudo. É, tio, acho que levaram com o copo está aberto. As imagens das câmeras de segurança ainda não foram analisadas, mas pelos detalhes no estabelecimento, dá para perceber como foi a ação dos ladrões. Os bandidos cerraram a grade desta janela para poder entrar no estabelecimento. O detalhe é que, segundo o proprietário, em cinco meses ele já foi assaltado duas vezes, somando um prejuízo total de 570 mil reais. Não sei mais o que fazer, porque aqui na porta do banco fui duas vezes, levei revólver na cabeça, na barriga, já levei tapa de moleque aqui dentro, entrou aqui dentro com revólver, botou meus funcionários de joelho. Então não dá para trabalhar, não dá, não sei o que fazer. Não sei se o governo quer que a gente vire bandido, porque eu acho que o governo está querendo que a gente vire bandido. A gente, sinceramente, fica sem saber o que fazer. E eu tenho 60 funcionários, é 60 que vivem daqui. Porque eles trabalham para mim, eu tenho que pagar eles. E até o dinheiro de vale deles, eles vão ficar sem vale esse mês, porque não vai ter. A gente lamenta muito pelo desespero desse trabalhador. O setor de polícia realmente está muito movimentado e daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias. Ontem nós demos uma pequena prévia com relação à operação da Polícia Rodoviária Federal. E hoje nós temos os números oficiais. O repórter Manuel Neto tem maiores informações. A Operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoviária Federal continua até a meia-noite desta quarta-feira. Os dados oficiais só serão disponibilizados nesta quinta, dia 11. Mas os números preliminares já mostram uma queda significativa em relação a 2015. Os números são a menos em relação ao Carnaval do ano passado. Nenhuma morte foi registrada na BR-101, no trecho do Espírito Santo. Em comparação às rodovias estaduais, que já obtiveram dois óbitos, a Polícia Rodoviária Federal acredita que é um saldo positivo. Apesar de nenhum registro de acidente com grandes proporções, a polícia intensificou as operações na volta do feriado prolongado para evitar que o pior aconteça. Fizemos mais de 1.300 imagens de radar. A operação ainda não acabou. Hoje nós estamos com mais três comandos de radares. Então, acredito que devemos chegar até umas 2.000 imagens de radar. Fizemos 254 multas já, sendo 129 dias de ultrapassagem devida, 54 de falta de uso de cinto de segurança. Ações educativas foram feitas em postos da PRF na tentativa de conscientizar motoristas de risco iminente nas estradas. Aqui no posto da Polícia de Linhares e no posto da Polícia de São Mateus foram feitos os campos educativos e atingimos mais de 2.000 pessoas já com esse tipo de trabalho. O inspetor Marco Antônio ainda frisou que o trabalho realizado se reflete diretamente nos dados e na redução significativa de ocorrências. Fiscalizamos mais de 1.800 veículos, mais de 1.800 pessoas. A operação ainda não acabou, o trabalho ainda será intensificado. Continuamos fazendo os testes de bafômetros e a campanha educativa também ainda não acabou. E vamos tentar chegar no final sem acidente grave. É importante dizer que a operação ainda não terminou e que muito nos honra saber que não teve nenhuma morte. Infelizmente, nas rodovias estaduais nós tivemos mortes e tem um fato interessante. Vamos conferir? Na rodovista do OES 440 que liga Linhares à Regência, uma viatura da Polícia Militar capotou durante a madrugada desta quarta-feira. Policiais que haviam acabado de encerrar o expediente no balneário voltavam para casa quando o condutor do veículo perdeu o controle e capotou na estrada. Boa parte da rodovia não tem pavimentação. Por sorte, nenhum dos policiais ficou ferido. O comando da Polícia Militar aqui na região não se pronunciou sobre o incidente. A viatura, como a gente viu na imagem, ficou bastante danificada. Parafraseando aqui o meu colega Oseias, quem vai pagar essa conta, hein? Como sempre, eu acredito que mais uma vez nós contribuímos. Agora nós vamos falar a respeito de um assunto que já trouxemos aqui por várias vezes, que diz respeito ao botão do pânico. Vamos ver a matéria. A cada 24 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. Para diminuir o índice de violência doméstica, foi lançado no ano de 2013, em Vitória, o botão do pânico, um dispositivo eletrônico de segurança preventiva, munido de GPS e gravador de voz. O sucesso foi tão grande que ele vem se espalhando por todo o Brasil. Uma vez implantado, nós tivemos até hoje um índice de, um total de 21 acionamentos e 55% desses acionamentos culminaram em prisão em flagrante. Isso para nós é muito importante, somando-se ao fato de que o menor atendimento foi dado em 3 minutos e o mais longo levou 9 minutos. E que principalmente, como um método de fiscalização de medidas protetivas, que é o único objetivo desse dispositivo, ele tem agido com 100% de eficácia. Pequeno e de fácil o manuseio, o botão do pânico tem recursos avançados, que permitem um monitoramento em tempo real. Ela só precisa apertar o dispositivo por 3 segundos. E a partir do momento que ela aperta ele por 3 segundos, o alarme vai soar simultaneamente na central de monitoramento, da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, e nos smartphones que também estão em poder da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. Tudo que é tecnologia que vem a ajudar o serviço policial no combate à violência à mulher é sempre bem-vindo. Precisamos de ter meios eficazes que venham diminuir esse índice tão grave no Espírito Santo. Depois de apresentadas as vantagens e eficácia do dispositivo, o próximo passo está em mobilizar as lideranças municipais para a implantação da tecnologia. A nossa preocupação e a principal proposta é exatamente sensibilizar as autoridades, sensibilizar as autoridades aqui do município de Cachoeira e Itapemirim, tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal para que juntos pudéssemos fortalecer essa proposta e trazer o botão do pânico para Cachoeira e Itapemirim. Olha, eu realmente me questiono, eu acredito que a tecnologia realmente tem que ficar a serviço do homem. Entretanto, o que acontece? Nós temos a questão do uso da tornozeleira, que hoje falta a tornozeleira, porque ela é muito cara. E eu também questiono o fato, será que se a pessoa, o agressor, tivesse um dispositivo semelhante, quando ele se aproximasse, fosse automático, ao invés da vítima ou da suposta vítima, apertar o botão para que só neste caso a pessoa chegue? Nós temos que rever aí conceitos. Outra coisa, quem paga essa conta? O Judiciário teve aí agora um corte de orçamento, o Governo Estadual teve corte, o Governo Federal está cortando despesas, o Governo Municipal também. Então eu acho que nós temos que refletir. A título de novidade, ótimo, parabéns. Agora, virá uma realidade, é que nós vamos ver realmente se isso vai acontecer e em quanto tempo. Mas no próximo bloco nós voltamos com mais notícias. Esse bloco vai ser quente. Nós vamos entrar aqui naquela polêmica da moto cinquentinha. Vai direto para os pais que estão em casa, porque aquele filho que ainda não tem 18 anos, que pede lá uma chinerai, que pede uma moto cinquentinha, alegando que não precisa de carteira. Vamos ver essa matéria, ela é muito interessante e vocês vão poder encontrar argumento para conversar com os filhos de vocês. Elas são uma mistura de bicicleta e motocicleta. Chegaram ao mercado e rapidamente se espalharam. É uma opção que é mais barata. A gente percebe que é um baixo custo de manutenção dessas motos. É um fácil manuseio para quem também pilota. E também a gente dá facilidade de pagamento, porque as parcelas são muito mais em conta que... Todas as pessoas podem estar tendo acesso a essas motos. Mariângela comprou uma dessas de 50 cilindradas e ainda está em regular. Você já tem a documentação? Já tirou a documentação? Não, não tenho ainda. Na verdade, eu nem procurei saber sobre isso ainda. Antes o veículo era credenciado, emplacado pelo município. Hoje, através da resolução que figurou em 17 de setembro, e nós temos 30 dias para cumprir, o veículo vai ser cadastrado pelo chassi no DETRAN, ou na CIRETRAN, dos estados, dos municípios, para que haja um emplacamento. A nova determinação esclarece que esse valor pode ser ainda reduzido. O proporcional é referente ao ano todo de um emplacamento geral, como é o de qualquer moto. As notas fiscais do Espírito Santo, a base de cálculo de IPVA é 1%. A taxa de DPVAT é 292 e ele é calculado proporcional aos meses. O emplacamento é fixo, 245 reais, e a placa também é fixa, 50 reais. Ele tem 30 dias para fazer o emplacamento. Após isso, ele pagará uma multa de 174 reais da nota fiscal. Bom, a questão aqui é a seguinte, e a carteira de motorista que ninguém falou a respeito? Porque também a pessoa tem que ser habilitada, porque se ela não for habilitada, esse veículo vai ser apreendido, vai ser levado para o pátio do DETRAN, e essa pessoa vai tomar uma multa. Então nós temos aí, nós temos vários fatores. Outra polêmica, nem toda moto cinquentinha tem número de chassi. E vocês já viram aí que tem que ter o chassi para credenciar no DETRAN, para ter placa, para pagar seguro DPVAT. Ou seja, a regra geral, como se fosse um veículo automotor qualquer, e a pessoa que não tiver vai estar infringindo a norma de trânsito e vai ser o quê? O veículo vai ser apreendido e essa pessoa vai ser conduzida por estar pilotando ou dirigindo sem habilitação e vai responder, inclusive, a um processo criminal. Então esse é um bom argumento, muitas das vezes, para o pai, que às vezes o filho ali, ele chega, pai, eu quero uma cinquentinha porque não precisa de carteira, é mais econômica, eu vou ter liberdade, poxa, me dê. E o pai querendo ajudar, levado a crer que realmente não precisa de habilitação, que não precisa de emplacamento, que não precisa de pagar IPVA, de pagar DPVAT, pega e dá a moto, o filho se envolve em um acidente e depois, quem é o responsável pelo menor? O pai, que vai ser responsabilizado, pode ser responsabilizado criminalmente por entregar um veículo a um menor, certamente será responsabilizado e vai responder a crime e vai ter que pagar todo o prejuízo. Então essa matéria realmente é muito importante. Prestem muita atenção, eu sei que é difícil você dizer um não a um filho, mas evite problemas porque você pode realmente se envolver em um grande problema. O programa Ronda da Cidade fica por aqui e até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí Obrigado.